50 pontos que fazem parte hoje do código eleitoral, da lei eleitoral e a princípio é uma mini reforma, como diz o próprio nome, que não teria alterações estruturais, mas acontece que ela tem muitos detalhes que estão sendo criticados. A gente preparou uma cartela com alguns pontos que são importantes, por exemplo, ela restringe a inelegibilidade por improbidade administrativa e altera o cumprimento da pena por esse crime de inelegibilidade a partir da condenação. Por exemplo, quando um político é condenado, ele ainda recorre dessa condenação e leva algum tempo até que ele comece a cumprir essa pena e isso dá a esse político, de acordo com essa alteração proposta pelos grupos de trabalho, um prazo para ficar aí cozinhando esse cumprimento dessa pena e aí ele teria uma sentença menor no final das contas. Esse é outro ponto. Além disso, as cotas femininas, que hoje são de 30% e precisam ser cumpridas pelos partidos políticos, não precisariam mais pelos partidos, agora pelas federações. Então, quando você forma uma federação, 30% do total de partidos e não de cada partido, o cumprimento de cada partido, o que é considerado também uma flexibilização nessa lei das cotas. Um outro ponto muito polêmico é a autorização do uso do Pix para movimentações financeiras, incluindo as doações e também o uso de bancos digitais, porque hoje essas doações, elas podem ser feitas através de cheque cruzado, ou seja, você sabe quem está emitindo e quem está recebendo aquele valor. Com o Pix é mais difícil de fazer o rastreio e também os bancos oficiais, que eram aqueles bancos que estão listados para o recebimento dessas doações. Agora não, de acordo com a proposta desses grupos de trabalho, que apresentaram duas propostas diferentes, relatadas pelo deputado federal Rubens Pereira Filho, que é do Partido dos Trabalhadores do Estado do Maranhão. Olha só, eu estou sem tempo aqui, só o João vai falar sobre isso aí. É liberou geral, João Carvalho? Rapaz, aí é a mini reforma da bandalheira, né, meu amigo? Estabeleceu-se a bandalheira. Primeiro, a condenação, o cara é condenado, mesmo que ele recorra e não vai cumprir nada, ele começa a contar do momento que ele é condenado, mesmo que ele não cumpra. Está entendendo? Já começa daí. O que praticamente extingue a punibilidade. Não vai ter punição para ninguém. A lei de improbidade vai ser jogada no mínimo. Muta para partido. E essa aí do Pix e do Coisa, é estabeleceu-se a bandalheira. Porque o cara hoje, com toda a movimentação, conferida pelo TR e tudo, ainda tem uma série de fraudes. Tu imagina o cara mandar por Pix, o que vai transformar o Brasil, né? É a reforma da bandalheira. E mais uma vez, os candidatos a vereadores sendo cobaias, né? Mas existe também a flexibilização das prestações de contas, que está sendo muito contestada, a antecipação do registro das candidaturas e ainda a proposta de permitir a propaganda na internet, João, mesmo no dia da eleição, que hoje não pode ser feito. Essa é a prestação de contas, praticamente a prestação de contas vai ser uma coisa opcional, opcional. Hoje saiu a informação aí que o PL, que foi o partido que mais recebeu dinheiro, prestou 8%, prestou conta de 8% do dinheiro que recebeu, 8%. 8%, mas só que antigamente você não prestava conta, você ficava sem receber. Cada dia mais a legislação veio no sentido de evitar punições.